Pessoal, Corinthians não paga os direitos de Matias Rojas e ele deixa o Corinthians aí, notícia do Benjamin Bach, compartilhada pela SBT ou pelo SBT Sports. Vou pedir pra quem tá chegando no vídeo deixar aquele like, é o segundo vídeo do dia, porém esse vídeo aqui tá saindo antes do primeiro. O primeiro sai 6h40 lá no Insta Verde TV e esse aqui no Não Importa o Que Digam pra gente comentar a respeito do Matias Rojas. Mas o Palmeiras tá precisando de um meia na ausência do Veiga. Não deu certo no Corinthians, mas eu acho e considero um bom jogador com algumas características iguais a do Veiga e outras diferentes, né? Então creio que a passagem dele pelo Corinthians no Corinthians não vai deixar saudade, mas valeria a pena investir no Paraguai, o Rojas, para o Palmeiras? É isso aqui que a gente quer entender e trocar essa ideia nesse vídeo, beleza? Matias Rojas se despede e não joga mais pelo Corinthians, né? Após curta passagem, o meia paraguaio deixa o timão com 30 partidas disputadas e apenas duas assistências sem nenhum gol marcado. Rojas não é mais o jogador do Corinthians, a informação foi publicada pelo Benjamin Bach na tarde dessa quinta-feira. De acordo com a apuração do apresentador, o meio campista paraguaio deixou a equipe após a equipe não pagar o que devia pra ele, né? Vamos ver aqui o vídeo do Benjamin, vamos ver o que ele disse e pedir, rapaziada, quem tá chegando deixa o like, deixa já a sua opinião, eu sou o favorável. Eu não acho que é um jogador extremamente caro, é um jogador que agora, até onde eu sei, vai ficar livre. Cara, tentativa de risco baixo, mano, no meu ponto de vista, seria excelente. Tentou o Caio Paulista, né? Ou aliás, trouxemos o Caio Paulista numa tentativa parecida. Será que o Abel não dá jeito nesse Rojas, não? Qual a opinião de vocês? Vamos ver aqui o que o Benjamin falou. Aí, eu sei que vocês não gostam de ouvir notícia ruim, né? Porque tudo que você fala, o cara tá boicotando. O Rojas acabou de sair do Corinthians, ele já não é mais jogador, pegou as malas e foi embora. E aí vão falar alguma coisa, mas é porque não pagaram o que era pra pagar ele. Então, Rojas não é mais jogador do Corinthians. Desculpa aqui, pessoal, eu tava com o microfone mutado. Tá aí nas redes sociais, tá? Ó, o Kleber Gladiador comentou, já tem algumas personalidades comentando aqui no post do Benjamin, tá? Até porque a notícia é de agora mesmo, né? Foi embora. Seu Bento comentou, dando risada. Kleber, deixa eu ir curtindo aqui, ó. Kleber Gladiador, deu cano na firma hoje, hein? Olha lá, comentou aqui com o Benjamin Bach. Camisa 10 pro garro, tá? Comentário aqui do amigo. Finge que joga, a gente finge que paga. Na verdade, é o contrário, né? O Corinthians fingiu que pagava, ele fingiu que jogava. Mas tava muito claro e objetivo pra mim que o Corinthians não ia conseguir administrar o Coronado, o Garro e o Rojas, cara. Tava muito claro pra mim. E o Corinthians mostra nisso aqui o problema que ainda tem financeiro, né? Então, trouxe primeiro o Rojas quando se colocou ali uma oportunidade de mercado. Tanto que o Palmeiras foi buscar no mesmo time o Aníbal. O Aníbal jogou junto com o Rojas. Claro que é muito difícil nesse meio do futebol a gente conseguir uma entrevista com o Aníbal, mas pra perguntar um pouco, né, sobre o Rojas. Agora, os jogos que eu vi do Rojas no Corinthians, eu não consigo apontar pra ele o que se fala do Yuri Alberto. O corintiano reclama que ele é meio preguiçoso, e eu sinceramente não percebi isso nos jogos. Acho que ele tem um bom arremate de fora da área. É um jogador que se a gente analisar como ele foi utilizado, e inclusive analisar quem comandava o Corinthians anteriormente, tava conseguindo fazer o Internacional jogar bola? Será que dá pra gente falar isso? Mais uma situação, o Corinthians acerta com o Coronado pra pagar um salário altíssimo. Num modelo de aquisição, cara, vocês acham realmente que isso pegou bem ali pros jogadores que já estão no elenco? O Garro, beleza, acabou de chegar, mas ele, o Corinthians devia valor pra ele. Cara, eu acho uma tentativa muito justa, e a gente pode entender os valores aqui de mercado e qual seria o modelo do negócio. Bom, a partir do momento que ele fica livre, o Paulistão já foi embora. Não é um jogador pra você utilizar no Paulista, e sim pra quando aí a gente tiver os problemas de desfalque do Veiga, ser um cara pronto, imediato aí. Ele tem 1,80m, 28 anos, avaliado em 5 milhões de euros. Basicamente, ele rompendo o contrato com o Corinthians por falta de pagamento, eu não sei se isso foi amigável ou não, tem que esperar as próximas atualizações, e certamente será assunto na nossa live, o Palmeiras vai chegar pra pagar salário. Então ele é um jogador aí do Lanús, que a gente já conhece, formou o Flaco, passou pelo Defensa e Justiça, isso aqui eu nem sabia, pra ser sincero, chegou no Racing, tem praticamente todo o desenvolvimento de carreira no Racing, porque ele chega com 23 até os 27, chega no Corinthians, apontando um gráfico pra baixo, e cara, sinceramente eu acho que o Palmeiras seria uma casa boa pra ele, velho. Não é um jogador que chegaria aqui, e a gente chamaria ele de Bagri, cara. Vamos colocar aqui Matias Rojas, colocar as skills dele aqui pra gente ver no mudo aqui, tá? Ainda quando ele jogava pelo Racing. O que eu achei muito relevante quando ele jogava pelo Racing foram as partidas que eu vi inteira dele contra o Flamengo. Achei que ele jogou muita bola contra o Flamengo, e é um jogador que tem sim capacidade física, não acho que o problema dele é problema físico. Quando a gente analisa aí as skills, ele é sim o meia canhoto com arremate de fora da área, e aí já é uma alternativa ao Veiga, de repente de vez em quando jogar junto. Não é um jogador extremamente habilidoso não, mas tem boa mobilidade, não é aquele meia driblador. Talvez também nem seja tanto um meia clássico que o palmeirense busca. Você vê aí que a finalização dele, quando ele busca, é mais na força do que no jeito. Então é um cara que tem uma boa finalização. Teve inclusive uma falta aí que ele bateu pelo Corinthians, acho que foi contra o Novo Horizontino que ele quase fez um golaço. Mas você vê que é um cara de chegada, com características muito parecidas com a do Rafael. O Rafael Veiga, ele se destaca. Não é também por ser um excelente articulador de jogadas, não é isso, cara. E ele também tem essa bola parada aí, velho. Eu acho que seria uma baita tentativa por Palmeiras, mano. Seria uma baita tentativa por Palmeiras. E a gente sabe que o Abel acaba conseguindo ali dar jeito no jogador que de repente não tem tanta disposição assim, né? Porque ele tentou com a tuesta, tentou com tantos jogadores ali que de repente não tem essa capacidade física como ponto primário. Ele é um jogador de uma tentativa, se ficar livre, interessante. E eu arrisco dizer, tá? Que o Palmeiras não queira o Rojas, eu imagino que a equipe grande da Argentina já está de olho na situação. e fatalmente ele vai acabar parando numa outra equipe. Agora, tem que ver como que vai ser esse desligamento, né? Então, assim, como que ele rompeu com o Corinthians? Essas questões contratuais, né? O clube precisa, o clube que vai adquirir precisa ficar de olho, né? Matias Rolazejo, Corinthians, assim, tá todo mundo repercutindo a mesma notícia, ó. Vou colocar aqui do meu timão também. A saída do Paraguai se deve ao embrólio financeiro entre as partes. Ainda em dezembro de 23, o timão foi cobrado pelo jogador por direitos de imagem atrasado, que ficava na casa de 5 milhões. No entanto, esse valor não foi pago pelo clube. Olha que absurdo, né? Você se compromete pagar uma coisa para o atleta e não paga. Nem todo atleta, velho, vai abraçar a ideia aqui da bagunça do futebol brasileiro e aceitar isso, tá? Não é um jogador multicampeão, mas até também por conta, por onde ele passou. Defensa, tudo bem, daria para ele ganhar título, mas o Defensa, ele começa a se tornar mais, assim, evidente no mercado argentino depois mesmo de 2018. Então, ele ficou lá até 2018 no Lanús. Ele sai do Lanús, passa pelo Defensa e já vai para o Racing, tá? Queria saber a opinião de vocês, pessoal. Fiz esse vídeo aqui rápido para a gente discutir se vale a tentativa, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para você que já é inscrito. Obrigado novamente por assistir. Tamo junto, até mais tarde no Ao Vivo e valeu!